Conheça o curso de desenho Fanart 2.0 e aprenda todas as técnicas possíveis para fazer o seu próprio mangá. Link na descrição. A humanidade cometeu muitos erros. Talvez, devesse mesmo ser eliminada. Vocês podem nos selar aqui, mas outros seguirão o mesmo ideal em nosso lugar. Ceia, aqui não é lugar para um renegado como você. Mate Ceia e volte para nós. Fale com tudo isso. Eu não sou mais a deusa da Terra, Ceia. Saori... Não. Um anjo. Um anjo. É tarde demais. O castigo já começou. Ninguém aqui é cavaleiro de Atena. Pois eu sou. É mentira. A Saori nunca abandonaria a Terra. Vai, sai daqui agora. O que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? Esqueça o Ceia, Chu. É por isso que temos que correr para salvar a Terra. A Saori acreditou em nós mesmo quando enfrentamos Poseidon e Hades. Quando o coração humano supera os seres divinos, o que os deuses vão perdoar, o que os deuses vão perdoar e o que eles vão castigar. Então é isso, galerinha. Espero que tenham gostado do vídeo. E se você gostou, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Eu sou o Sérgio Barros e até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti